Próxima estação Next Station Sakuma Desembarque pelo lado direito Oi, 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 oi O Didi Mavik Vai, 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 vai te passar a visão Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher Samara Roma Roma Que, que, que gracia Roma 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 Daman na palma Malma só piranha Penal que ele não existe no Vai, 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 vai te passar visão Melhor que ele não existe, tá? Não vem que não tem mulher Toma 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 MAU MÁ SÓ PIRANH MAU MÁ SÓ PIRANH Mão, mas só, mas só piranha Mão, mas só, mas só piranha